Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso? Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso? Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu... É mais ou menos assim, ó Não, não deixa o lugar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu te superar Mantei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um alto Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um alto Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Quer saber? Eu tô aqui Tá jogo Usar a verdade Da sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Só uma transa Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema E aqui ó, olha que eu tô aqui pra jogo Fala a verdade, a sinceridade, olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Mas se love sério ou só uma trança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensar E tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensar Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Essa já virou hit Feito um cão sem domo, eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Eu viro na cama toda noite sem dormir Essa cara, esse flamo, o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tudo Seguei uma galafa de pitu Eu tô pensando em tudo Fumei um março do seu derbe azul Tô imaginando aqui Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí Eu tô pensando em jequiti Você só de lingerie Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tudo Seguei uma galafa de pitu Eu tô pensando em tudo Fumei um março do seu derbe azul Tô imaginando aqui Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira É mais uma, é mais uma A noite inteira O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Pontinho seu Seu coraçãozinho É meu Pontinho Meu O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Diz pra mim, diz Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Bodinho meu Ah, oh, 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 oh Chama Aô Que sofrência a gente pede Mais uma, mais uma Eu não queria ter motivos pra beber Mas infelizmente só bastou te perder Como é que eu vou ligar Se o orgulho e o álcool não baixar Eu tô com um celular cheio de esquema Mas não consigo superar a morena Do beijo envolvente nossa trans é diferente Tudo que envolve a gente mexe com minha mente Só o dono da ferida sabe a dor que sente Eu tô voltando e metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí que cara sem noção Mas quem é que manda tá sorrando o coração Eu tô voltando e metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí que cara sem noção Mas quem é que manda tá sorrando o coração Não foi fácil tomar essa decisão Eu tô com um celular cheio de esquema Mas não consigo superar a morena Do beijo envolvente nossa trans é diferente Tudo que envolve a gente mexe com minha mente Só o dono da ferida é diferente Só o dono da ferida sabe a dor que sente Eu tô voltando e metade da ferida é diferente Eu tô voltando e metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí que cara sem noção Mas quem é que manda tá sorrando o coração Não foi fácil tomar essa decisão Não foi fácil tomar essa decisão Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Mas quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de um tempo não ver Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um tempo não ver Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de jardim safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Mas quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de jardim safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de um tempo não ver Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Tô precisando de um tempo não ver Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver João Rodrigues Atualizou Atualizou Minha banda Em nome da Arco Eventos Meu parceiro Alex Feira de Santana Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar num portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou E quando passar num portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar Ele vai te avisar a hora certa De você voltar Pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece por mim, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena, a gente se deixará agora Ou eu vou só ser um esquema, de sentar uns peixes, depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Que quando eu tô agora, me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece por mim, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena, a gente se deixará agora Ou eu vou só ser um esquema, de sentar uns peixes, depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Que quando eu tô agora Me fala aí se vale a pena, a gente se deixará agora Ou eu vou só ser um esquema, de sentar uns peixes, depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Que quando eu tô agora, me fala aí se vale a pena Em nome da Doriva Produções Tem mais sucesso Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que eu, você, o príncipe encantado O canto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que eu, você, o príncipe encantado O canto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Mão pra cima, mão pra cima e diz Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Alô, joseu cedês, moral, estoura nós aí, hein Alô galera do Portal da Sofrência O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo De repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de mãos dadas com o tempo que pediu Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu não consigo acreditar É que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de mãos dadas com o tempo que pediu Puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu não consigo acreditar É que a gente vai terminar Em nome da Doriva Produções Tem mais sucesso É sempre daquele jeito De repertório, a gente entende O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro não mais Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Víciei que droga Num seu beijo Foda Num seu beijo Foda Canta pra mim e diz Víciei que droga Tá lindo Num seu beijo Foda Num seu beijo Foda Bora que a casinha vai Que música hein O fogo é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro não mais Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Por quê? Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Víciei que droga Num seu beijo Foda Num seu beijo Foda Canta Vai, 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 vai Víciei que droga Num seu beijo Foda Num seu beijo Minha banda, joga no chão Deixa o baixinho Deixa no chão Deixa no chão Víciei que droga Aí eu digo Num seu beijo Foda Num seu beijo Foda Em nome da minha produtora Alge Music Eu vou cantar mais uma pra vocês Eu tô metade lágrima Metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando E no outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu me empurri num beijo Coração a paz Entre goles e tragos Eu fiz um estrago Irresponsavelmente Abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Eu terminei Não terminado Hoje eu voltei cedo da rua Não tem que ir Minha boca incapaz de esquecer a sua Eu terminei Não terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Eu me empurro Eu me empurri num beijo Coração a paz Entre goles e tragos Eu fiz um estrago Irresponsavelmente Abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Eu terminei Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Não tem que ir Minha boca incapaz de esquecer a sua Eu terminei Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado A gente terminou Já faz um tempão Pensei que o nosso encontro Ia rolar climão Pelo contrário Foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quem te calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão Só pra garantir Que eu ia buscar E depois recair Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa E não devolve mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela E deixei o meu blusão Pra trás A gente terminou Já faz um tempão Pensei que o nosso encontro Ia rolar climão Pelo contrário Foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quem te calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão Demais Demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela E deixei o meu blusão Pra trás Amanhã vou lá Esqueci mais A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda Do planeta É mais ou menos assim Em nome da Doriva Produções A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai me troca Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou O cara mais foda Do planeta Estourou, menino Em nome da minha produtora Alge Music Eu vou cantar mais uma pra vocês Alô, Jorge, alô, viu? Pense numa música linda Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A tua amiga cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou Cuidou melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou Ela cuidou Ela cuidou Ela cuidou Ela cuidou Ela cuidou Ela cuidou Cuidou Ela cuidou Cuidou Ela cuidou Cuidou Ela cuidou Cuidou melhor que você Ela cuidou 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 Ela cuidou